473 ml no pack com 6 fica só 2,89 cada. Beba com moderação. Fim de brasão. Qualidade é tudo de bom. Você consome a quantidade certa de vitaminas e minerais indicada? Centro Supra é um complexo vitamínico que possui em sua fórmula as vitaminas e minerais indispensáveis para o seu corpo. Você também encontra Centro Supra disponível na versão mulher, que contém a dose certa de nutrientes para o organismo feminino. E ainda na versão hair, que melhoram o aspecto de cabelos, unhas e pele. Centro Supra, sua fonte diária de vitaminas e minerais, você encontra com exclusividade na rede de farmácias São Rafael. Viva bem. Na oeste capital. Golaço. Ih, que golaço! Estamos de volta com o nosso golaço aqui na Rádio Mais Ouvida. Seja muito bem-vindo. Hoje tem Fernando e Sorocaba aqui no Parque da IFAP. E está acontecendo nesse momento a abertura oficial da IFAP em 50 anos, 2017. Mas eu pedi a gentileza, né, de ser a secretária de defesa do cidadão, Luciana Stubbi, pudesse estar conosco aqui. E ela faz essa gentileza de estar com a gente no estúdio da West Capital FM, até para que a gente possa atualizar as informações. Nesse horário aqui, 6h05, nós estamos com uma demanda muito grande de pessoas que estão voltando do seu trabalho e querem vir para a IFAP, né? Primeiro dia da IFAP, um dos três dias gratuitos. Depois desse, só mais dois, obviamente, né? Tudo bem, Luciana? E está andando o Parque da IFAP? Previsão do tempo aqui, ó. Eu estava olhando aqui porque a gente agora está com um olho no tempo e olho na previsão, né? Nas próximas duas horas, ou seja, até umas sete horas por aí, pancadas de chuva com descargas elétricas, raios no extremo oeste. Ou seja, lá para a região de São Miguel, Grande Florianópolis e Litoral Norte. Ou seja, São Pedro abriu um pouquinho aqui o tempo para que a gente e que vocês, principalmente, possam trabalhar. Tudo bem? Tudo bem. O trânsito está tranquilo. Vem agora. Ah, deixa eu só fazer isso aqui, ó. Ah, estava desligado. Muito bem. Ok. Vem agora em direção à feira. O trânsito ainda está tranquilo. Vem monitorado. Acho que a gente está com vias largas e essa possibilidade de acesso. Nossa grande orientação aí para todos os visitantes da feira, a população chapecoense, é que optem pelo transporte coletivo. A partir das 19 horas, hoje desde as 17, mas de forma reforçada a partir das 19, nós estamos com o ônibus saindo do terminal a cada 15 minutos. E se o ônibus encher antes, sai antes para garantir que o visitante chegue logo na feira. Inclusive, eu conversei agora com o Osmir, lá da autoaviação, são 80 ônibus à disposição. O carro, teoricamente, não vai faltar. Aí, de repente, eu quero vir com o meu carro. Eu tenho locais para estacionar. Eu que sou, digamos, eu não sou imprensa, não sou nada. Eu venho como pessoa física. Onde é que eu deixo o meu carro? Quantas vagas estão disponíveis para o público que não é autoridade, imprensa, expositores, etc? Nós temos mais de 24 pontos de estacionamento privado no entorno do parque. Tanto para quem vem no sentido bairro-centro, no sentido de quem vai centro-bairro para chegar na EFAP, terá local de estacionamento. Ou seja, nas duas mãos, a direita e a esquerda, nas proximidades do parque. São mais de 4.553 vagas que nós cadastramos como estacionamentos oficiais da EFAP 2017. Bom, e aqui nós temos uma espécie de tabela máxima para cada veículo, né? R$ 25,00 para o carro. R$ 15,00 para motos. R$ 40,00 para vans e R$ 80,00 para ônibus. Esse é o teto máximo. Abaixo disso é regra de mercado. Claro. Agora, se quiser, digamos, o cara está mais afastado e quiser cobrar R$ 15,00, R$ 10,00, pode ficar bem à vontade. Só não pode cobrar mais para carro do que R$ 25,00, né? Essa decisão da CCO de tabelar o preço no teto máximo é para que não houvesse abuso em relação ao consumidor. De repente, o dia que o show é atrativo, o pessoal pudesse abusar do preço e elevar o valor do estacionamento. Então, está tabelado. Muito bem. E outra pergunta que é pertinente. A gente sabe que muitas vezes a pessoa, de repente, vamos lá, vamos colocar ali no lado da concha acústica, do lado de fora, pertinho da concha. Há locais proibidos estacionar? Sim, o entorno da feira foi todo sinalizado. Muita atenção para o usuário. Não é a nossa intenção, como Secretaria de Defesa do Cidadão, apreender veículos, recolher ao pátio e aplicar penalidade. Mas o veículo que estiver estacionado de forma irregular será, sim, sancionado. Nessa tarde, nós já tivemos veículos guinchados e já tivemos aplicação de penalidade de pessoas que estacionaram seus veículos na frente da placa do proibido estacionar. Então, a regra tem que ser única para todos os visitantes. Não estacione em via pública, não estacione sobre calçada, não estacione sobre ajardinamento, não encontre um cantinho para estacionar. Porque ou você está sobre um terreno privado, ou você está sobre área pública, e sobre a área pública você não deve estacionar. O mais importante é isso, né, Luciane, porque a gente tem uma série de regras. E sabemos que, conforme a demanda, é a presença do público. Hoje, teoricamente, nós temos um período chuvoso, enfim, mas que não vai mais chover. E a gente vai ter uma grande demanda agora. Então, a explicação, a orientação é, estacione próximo, ou muito próximo, ou aí perto da BRF, enfim, no máximo R$ 25,00 você vai pagar. No máximo, e moto, no máximo 15, vans 40, porque tem gente que vem de fora, e ônibus 80. Não estacionar em local de placa proibida de estacionar. Isso aí é comum isso, né? Nós temos agentes de trânsito, guardas municipais, e a polícia militar nos ajudando no entorno do parque. Então, nós pedimos que, na dúvida, consulte uma dessas autoridades de trânsito que está no local, para que você não cometa nenhuma irregularidade. Muito bem, qualquer demanda eu vou te procurar para a gente passar essa informação para o nosso ouvinte. Sem dúvida. Obrigada, Rafael. A gente sabe que uma forma muito prática de chegar até o ouvinte é vir pela via da rádio, né? Obrigada pela oportunidade. Maravilha. Muito obrigado, Luciano. Estou inteligente, sabia das coisas, né? Que é a melhor maneira de se chegar à informação, porque o nosso ouvinte está na rua agora. E venha de ônibus dentro do possível, né? Vai ter um corredor, inclusive, para que você... E ontem eu saí aqui da ONU, depois do programa, depois do nosso golaço aqui, e saí aqui por trás da ONU Chapecoca e na Araras também. É uma grande possibilidade para não pegar a Tílio Fontana, né? Estamos indicando, inclusive, que o pessoal venha pela Leopoldo Sander, ingresse pela via Araras, né? Sá de Demarco, e acesse ao parque por esse lado, porque a gente sabe que, teoricamente, sempre congestionam um pouco mais na Avenida São Pedro. E você que vem pela São Pedro, fique atento. A pista à tua direita é rota preferencial de transporte coletivo. Importante que você respeite isso. Maravilha. Muito obrigado, secretário de Defesa do Cidadão, Luciano Stobbe, aqui pela presença aqui no nosso golaço. Um prazer muito grande. Marcinho Sam, automaticamente vai passando das 18 horas, automaticamente vai aumentando o número de pessoas chegando aqui no Parque Defap, Marcinho. Exatamente, Rafael. E o que vai diminuindo neste momento é a temperatura, viu, Rafa? Ô, louco. Tá ficando frio aqui, viu? O pessoal que tá vindo de casa aí, vem com um casaquinho, né, pra acompanhar o show de Fernando Sorocaba. Pra nossa alegria, eu acredito que a gente não vai ter chuva, né, Rafa? Nas próximas horas, pelo menos, deu uma queda na temperatura, deu uma acalmada, deu uma limpada no céu aqui, sobre Chapecó, sobre a nossa região, né, Rafa? E a informação que você tem é que nós não temos risco aí de precipitações, né, de forma mais, vamos dizer assim, de forma mais perigosa aqui pra nossa região, né, Rafa? E principalmente, Marcinho Sam, sem risco de temporal. Porque independentemente de quem vem para a IFAP ou não, né, a gente fica sempre com um pezito atrás, né, por conta do que aconteceu no último domingo. Passou. Esse aí passou, não temos condição de temporal aqui em Chapecó também, por conta da previsão do tempo que indicava. Mas passou, né? Passou. Se Deus quiser, não voltará mais. Diga, Marcinho. Isso aí, agradecer rapidinho aqui aos nossos parceiros também, que estão com a gente aqui na cobertura da West Capital, né, essa cobertura especial na IFAP, né? A autoviação, você falou da questão do transporte público, né, Rafa? O pessoal da autoviação está disponibilizando aí muito mais carros, muito mais horários de linha saindo do terminal e vindo pra cá. Então, o pessoal que puder vir de transporte público facilita a vida muito, né, porque aqui o pessoal vai se preocupar com a questão do tráfego, questão de estacionamento. Vem com o transporte público, vem mais tranquilo. Temos o apoio, então, da autoviação, 50 anos, da SC Postes, da Ad Park, tem o estande aqui na IFAP, a Reilizar Imóveis também está aqui na IFAP, o Galpão Grill, o verdadeiro sabor da carne, Bras Itália, máquinas de café também aqui no pavilhão 2, visite e experimente o cafezinho gostoso, inclusive no nosso estande, o pessoal está com a máquina aí, e também a Unopar, nossos parceiros aqui, Rafa, que nos permitem fazer uma cobertura ampla aqui da feira IFAP 2017, Rafael. Muito bem, já já eu vou chamar o Matheus Botimeso ao vivo, falando aqui dessa revista da Chape, que será distribuída durante aqui, mas vamos lá com o Matheus Botimeso, primeiras informações do que está acontecendo nesse momento na abertura oficial da EFAP, Matheus. Exatamente, aqui no pavilhão 4 da EFAP, e quem fala agora é o senador Paulo Bauer, Rafa, que está por aqui também, o pessoal aqui da Câmara de Ferraduras já falou também, o prefeito do seu bolivão, estamos acompanhando a abertura oficial, portanto, na EFAP 2017, o pessoal está todo mundo por aqui também, cumprindo a agenda oficial, Rafa. Muito bem, Matheus Botimeso está ao vivo com a gente, você repercutindo suas informações aqui na Omex Capital FM. Estamos com o Poço Natal, com promoção de gasolina aditivada a 3799, não pague mais, gasolina aditivada a 3799 no Poço Natal, em frente a Maxu, Maxu é mais combustível, né? Aliás, em frente ali a Coca-Cola no Belvedere, e você aproveita a Maxi Prêmios, pode ganhar cargos, minimotos, tablets e camisetas da Chape, e a Rio Branco, que tem as melhores opções em seguros de automóveis, residenciais e a melhor equipe de corretores que combina com a sua necessidade. Rio Branco SA, você segura em todos os momentos na rua Condar 390E, faça uma visita, liga 3361-5609. Ô, Marcinho, o Daniele, que tá ali no estande da Chapecoense, ele me falou, e tá ali com o Fernandinho Matos, inclusive, é possível se associar aqui também, né? É possível se associar, e o Fernando Matos, que é nosso colega também, tá aqui, né? Que pode trazer informações também com o pessoal aqui da Rádio Oeste Capital FM, nosso ex-colega, hoje diretor de comunicação da Associação Chapecoense de Futebol. O estande ficou bonito, pode tirar foto, enfim, algumas ações também, né, ô Marcinho Santos? Vamos saber isso do Fernando Matos, Rafa, que está aqui, como você falou, nosso colega, nosso ex-colega, enfim, Fernando, além do pessoal poder vir visitar o estande da Chapecoense, que tá incrível aqui na EVAP, existe algumas ações que podem ser feitas aqui na feira, como é o caso de se associar, né, Fernandinho? Boa tarde, bom fim de tarde, prazer revê-lo. Boa tarde, primeiro lugar, dizer, né, Rafael? Para sempre, colegas, né? Exatamente, isso aí, Fernando. Estava recordando, estava conversando com o Rafa hoje, essa semana paramos um pouquinho pra conversar, lembrando dos bons tempos e... O futuro a Deus pertence, né? Assim, eu vou sugerir que, de repente, vocês possam trazer a Juliana, que é a nossa gerente de marketing, o Daniel, também é nosso vice-presidente do marketing, também está aqui. Existem uma série de novidades. Pra mim, a Juliana está me mostrando agora aqui, essa máquina da Chapeco, que as pessoas que estiverem circulando por aqui poderão adquirir produtos licenciados de todos os tipos. Direto na máquina, Fernando. Direto na máquina. Uma novidade, muito legal. Como se fosse um café, viu? Isso. Uma das plotagens que na nossa parte interna é aquele do 5x0, Rafael. É verdade. O Colorado não vai gostar muito, mas está ali. Dá, mas faz parte da história. Você tem a taça Sandro Palaouro, você tem a taça da Sul-Americana, que foi doada pela equipe do Santa Fé, você tem o troféu do Juan Gamper, do jogo contra o Barcelona, tem o troféu do Estadual desse ano, enfim. Quem vier no estande da Chapecoense terá muitas novidades. E ficou pertinho, né? Com certeza, bastante novidade. Teremos jogadores aqui também durante a feira. Então, será um momento de interagir com a população não apenas de Chapecó, nosso torcedor, da nossa região, e por que não dizer das pessoas de outras cidades do Brasil que nos visitam. Exatamente. A West Capital, a gente comenta, que acabou se tornando uma rádio nacional, né, Fernando e Rafael? Nós temos participação do Brasil inteiro. Fernando, você pode ver aqui na frente do nosso estande que tem uma câmera que fica transmitindo no Facebook e no YouTube da West Capital imagem do nosso estúdio e também imagem externa aqui para o Brasil inteiro ver a EFAP e especialmente o estande da Chape, né, Fernando? E olha, e com essa possibilidade da programação ampliada, o Rafael, que não gosta quase de falar, se não tirar o microfone dele, ele fica 24 horas. Não, e agora o Adam me disse que ele está operando a mesa, está dominando tudo, né, Rafa? Ah, não. Fernando me conhece. O que pouca gente sabe é que essa parte de tecnologia, de transmissões, enfim, o Rafael, ele tem uma facilidade imensa. A gente passou cada aperto aí, a nível de Brasil, América do Sul, aquele jogo do San Lorenzo lá. Foi bom, né? Ele instalou a coisa de uma maneira que tu não podia, tu podia só respirar, não podia se mexer. Mas, enfim, é uma curiosidade interessante e com certeza quem visitar aqui o estande do Sistema Condá terá a oportunidade de conhecer os profissionais que, valorosos, né, desse grupo de comunicação e também os companheiros da equipe clássica aí, a eterna equipe clássica, sempre recordando de coração aberto o nosso amigo Renato. Fernandinho, muito obrigado. E a gente vai estar trazendo, Rafael, o pessoal da Chape, mais informações. Claro. E estamos ao vivo lá, Fernandinho, para o pessoal do Facebook Live. Obrigado, Fernando. Um grande abraço, viu? Um sucesso aí. Eu não vou estar muito na feira por aqui, mas desejo sucesso pleno aí a todas as atividades de todos os participantes. Tamo junto. Tá aí, Rafa. Fernando Matos, eterno equipe clássico. Ô, Marcinho San, nós estávamos fazendo aquele jogo com o São Lourenço lá em Buenos Aires e deu tudo certo. Tudo certo. Foi começar, o jogo começou a dar uma variação na internet para a gente. Aí eu cheguei para um cara da ESPN e falei, tem internet aí? O cara tem. Podia emprestar? Ah, emprestar não, mas custa tanto. Ah, então tá, pega aí. Aí nós fomos para uma sala do São Lourenço, narrando o jogo. Chegou todo mundo com um buffet, Coca-Cola, espaço apertado, e aí o cara diz, não, não, pode ficar que vamos em outra sala. E aí a gente conseguiu fazer o jogo, gol do Ananias, um a um, zero a zero aqui, e esses caras que nos deixaram tantas boas lembranças também. Que jogo histórico, né, Rafa? Jogo histórico. Muito obrigado a você, que está no nosso Facebook Live também estamos aqui agora com 18 e 18 já também, né? 18 e 18, estamos aqui ligados com você na Rádio Mais Ouvida ao vivo da IFAP, eu, Marcinho Sam, Matheus Botimesso, que vai voltar já já. E nós estamos aqui repercutindo as mensagens dos nossos ouvintes que estão interagindo também aqui, ó, muito obrigado. Alô, Rafael, Irene FAP, uma coisa que quero ver logo de cara é o estande da Chape. Olha só que bacana, hein? O Fabiano está perguntando se o carro vai estar no estande da Chape. Olha, não cabe, né? Não cabe, pelo menos não cabe, né? Mas tem as taças que o Fernando aqui, o Fabiano falou, e eu sinceramente não conheço a taça do Juan Gamper, que foi o jogo contra o Barcelona, né? Eu vou depois ali dar uma olhadinha e fotografar também. Venha você também, venha aqui no estande da Rádio Oeste Capital FM. Alô, o de Pículo de Formosa do Sul está ligado com a gente aqui na Oeste Capital FM? Muito obrigado. Ô, Rafael, por gentileza, uma informação, qual é o horário previsto para o show do Fernando e Sorocaba, Júlio Salve do Jardim Itália? Ou, ou, geralmente 11 horas da noite, né, Marcinho Sam? Não sei se você pode... Cadê o Marcinho? Está lá fora já, né? Já, já está lá, lá, está lá fora. E o Marcinho Sam vai trazer informações para a gente também. De tarde, o Marcinho trouxe algumas informações a respeito do horário dos shows. Nós teremos uma sequência com Ana e Luísa, depois uma sequência com a... Ana Clara. Ana Clara, é, eu estava invertendo, e depois, teremos Fernando e Sorocaba. Mais ou menos que horas, Marcinho Sam? A programação, Rafa, é para Ana e Luísa subirem no palco, que é o show regional, né, às 8 horas da noite. Ana e Luísa sobem às 8 horas, segundo a programação oficial. Por volta de 10 horas, nós temos o fechamento aqui dos pavilhões, né, Rafa? Por volta das 10h30, então, está programada a subida ao palco da Ana Clara, essa nova artista que também é do escritório do Sorocaba, né, Rafa? E é uma nova artista que vem, a gente vai acabar conhecendo o trabalho dela hoje, e depois do show da Ana Clara, aí sim, Fernando e Sorocaba, nova turnê, Rafa, aquela turnê que foi gravada lá no meio, no meio do milharal, inclusive, uma baita de uma estrutura, né? E recordando o sucesso também, Fernando e Sorocaba vem pra arrebentar, pra agitar o primeiro dia. Outubro é o mês de aniversário da Schumann e toda a loja tem até 20 vezes sem entrada aí pra você curtir o verão. Em grande estilo, tem caixa térmica, barraca, o conjunto para churrasco por apenas 79 reais cada. Schumann, de Chapecó aberta todos os dias até às 7 horas da noite. Schumann, 20 anos, partiu futuro e também com a gente todos os alimentos. Você conhece a linha de sachês da Pedigree e o Iscas, refeição pronta para servir, obviamente, né, proteína animal de alta qualidade. Todos os nutrientes que seu cão e gato precisam. O sachê é tão nutritivo quanto o alimento seco e pode ser servido todos os dias. Pedigree e o Iscas distribuídos por Tosso Alimentos. O nosso ouvinte aqui, Rafael, desafia o Marcinho San a dançar a dança do Siri. Não sei se ele, se ele tá, né, a Adre tá pedindo aqui, ó. Não vamos colocar o Marcinho San nesta curada, né? É que eu faço a dança do Siri em frente à câmera, Rafael. Isso, você consegue aí, não. Dez dias de EFAP, quem sabe lá pelo sétimo, oitavo dia, a gente se anime, né? Deixa eu passar uma informação que acaba de chegar pra gente aqui na Rádio Oeste Capital FM. O, a prefeitura, a, a Chapecoense divulgou agora há pouco aqui, é, pra todos nós que estamos aqui acompanhando, na tarde dessa sexta-feira, é, uma nota dizendo que a Associação Chapecoense de Futebol apresentou aos familiares das vítimas do acidente aéreo do avião da Lamia em novembro do ano passado, a prestação de contas referentes aos valores provenientes da agenda internacional a prestação de contas contemplou a forma de gateio dos valores recebidos relacionados às partidas contra o Barcelona pela Taça Juan Gamper, Amistoso Internacional contra o Roma, o prêmio referente ao vice-cabenato da Copa Suruga no Japão e de uma doação da J-League. Portanto, após a apresentação dos valores aos familiares e também às duas associações constituídas pra intermediar essas conversas, a Abravic e a Favc, referentes aos assuntos ligados à tragédia, o clube iniciou a atualização dos dados bancários de todos os familiares que receberão os valores destinados, determinados sendo eles recebidos judicialmente ou não. Os dados foram apresentados prezando pela transparência as informações e valores recebidos pelo clube após as justas homenagens às vítimas do acidente aéreo na Colômbia. A partilha será realizada entre 64 vítimas fatais e 4 sobreviventes. O valor líquido total é deduzido do imposto de doação que tem que pagar o imposto, a Chapecoense paga o imposto e a família da vítima paga o imposto também, isso é algo impressionante, doação espontânea da Liga Japonesa de Futebol será de 748 mil reais, 720 mil. Cada família dos 68 vítimas receberão 11 mil reais. Nessa prestação de contas, o clube enfatiza que os valores destinados aos familiares representam 50% do montante total recebido pelo clube. A outra metade será destinada para ajudar nesta reconstrução da Associação Chapecoense de Futebol. Portanto, estas informações que vão chegando na Chapecoense, a Chapecoense sempre tentando responder a este momento que é muito, digamos assim, muito difícil, ainda mais nesse mês que vai entrando. E dentro do possível, todo mundo dizia que a Chapecoense foi passear, todo mundo dizia não, é um modo de exagerar, que a Chapecoense teria ido passear, que a Chapecoense não se importava com as vítimas, que isso, que aquilo, e a Chapecoense divulga agora que repassará para as vítimas, portanto, esse valor, referente aos amistosos que foram realizados na Colômbia. Na Colômbia não, as vítimas da tragédia nos jogos em Barcelona, no Juan Gamper e também no Japão, na Copa Suruga e os outros eventos que foram realizados nessas homenagens recebidas pela Associação Chapecoense de Futebol. Estamos com 18h24, vamos chamando mais uma vez o nosso Matheus Montemezo que está acompanhando a abertura oficial da EFAP 2017. Matheus Montemezo. Opa, Rafael, nós estamos aqui no pavilhão 4 da EFAP, neste momento, o prefeito Luciano Boligão conversando com o pessoal aqui também e está bem bonito por aqui, o pessoal montou um palco aqui na frente e está todo mundo por aqui, as autoridades, os expositores, o público em geral que vem chegando, está bem legal por aqui, tem um telão de LED, o pessoal está passando as imagens por aqui também, está todo mundo chegando, Rafael, nessa cerimônia, aqui nessa abertura oficial da EFAP 2017 com as autoridades, com o ministro da Saúde, o senhor Ricardo Barros que representa o Temer, presidente da República, também o pessoal está aqui também em palavras de otimismo para essa EFAP 2017, ano do centenário de Chapecó. Muito bem, daqui a pouquinho o Matheus Montemezo vai trazer informações a respeito da programação da Associação Chapecoense de Futebol, assim que terminar essa cerimônia, o Matheus Montemezo vai atualizar as informações para a gente aqui na 93,3. Muito obrigado a todos vocês que interagem mandando sua mensagem no 999301878. Estamos com Marsala Alimentos, 20 anos de tradição e sabor, agora também em Chapecó, experimente o pão de alho e marsala, nos sabores tradicionais e picantes, surpreenda-se com delicioso pão crocante e com muito recheio. Pizzaria do Marco, teletrega 33224050, você pode ligar e fazer o seu pedido, peça também, pizzariadomarco.com.br na compra de uma pizza gigante, você ganha uma Coca-Cola tudo forno a lenha. 6h25, agora deixa eu mandar um abraço aqui para o André que está ligado com a gente na West Capital FM, o nosso ouvinte aqui está me perguntando aqui, o Marcelo, quanto é o estacionamento? nós abordamos agora há pouco essa informação, o estacionamento custa no máximo R$ 25,00 para carro, R$ 40,00 para van, R$ 80,00 para ônibus, agora se tiver de carreta também vai custar R$ 80,00, eu acho, e R$ 15,00 para moto, esses são os valores máximos, obviamente que aí vai ali de mercado, quem quiser fazer por menos fica bem à vontade. Chico do Universitário está ligado com a gente, também aqui meio que indignado aqui, e advogados pagam imposto também, diz ele aqui, é interessante, né Chico, são doações, repito, para a gente, para os sobreviventes, é uma coisa diferente, agora para os familiares ter que pagar imposto, aí realmente é bem complicado, e a Chapecoense tentou, inclusive na primeira remessa de doação, pedir a gentileza para que não houvesse a cobrança, mas o imposto foi obrigatório e teve que pagar. o Rafael, e o caso do Vitor Ramos, como ficou? É, digamos assim, uma situação que já encerrou na Associação Chapecoense de Futebol, daqui a pouquinho o Matheus vai chegar para cá e vai trazer essas informações para a gente, porque o Vitor Ramos não faz mais parte, rescindiu o contrato definitivamente com a Associação Chapecoense de Futebol. movimento está aumentando aí, Marcinho Sam, movimento aumenta e a temperatura baixa, é isso? Exatamente, Rafael, temperatura cai nesse momento, temperatura em declínio, pelo que a gente nota, pelo menos por enquanto, aqui nada de chuva, né, Rafa? Foi um friozinho chegando e o tempo ficando um pouco mais seco. Mas, Rafa, uma boa pedida para o pessoal que está chegando aqui na EFAP, nós temos a feira, aliás, o museu, né, Rafa? O museu da colonização que fica aqui em frente ao pavilhão 1, onde a gente está, que é uma casa, é uma casa ao estilo colonial, é na época dos desbravadores de Chapecó, né, Rafael? É a casa do homem, né? para a visitação da galera, Rafa. É uma ótima pedida para quem chega na EFAP, é o museu da colonização. Aqui em frente, o pavilhão 1, já está aberto com muitos artigos que marcam a história desses 100 anos de Chapecó, Rafael. É, uma coisa interessante, Marcinho Sam, é você levar, você pai e mãe, levar o seu filho de 10 anos para ele olhar essa casa. Ele vai, assim, pensar que... vai ter a certeza que ele está numa outra época, né? É isso mesmo. E muita coisa, viu, Marcinho Sam, que eu... É uma viagem no tempo, Rafa. Uma viagem no tempo. As coisas que hoje a gente observa ali, interpreta na hora. A criançada já vai que olha, pá, o que é isso? Como é que é isso, né? Então, vale a pena visitação aqui no museu, né? Aqui, que está bem em frente ao pavilhão 1 aqui da EFAP e você está aí para compartilhar com a gente. Alô, Rafael, amigos da Oeste Capital FM, quero ir para a EFAP conhecer vocês. É o estande da Chape, tenho muito carinho por vocês e a Chapecoense. Valeu, garotinho. Aqui é o Idionem de Marema. Estaremos aqui com toda a certeza, né? Pelo menos nos horários aqui que estamos ao vivo, né? Muito obrigado ao Marcelo que está ligado com a gente na Oeste Capital FM. Alô, Mar... O Matheus Sela na academia, ligado no golaço, depois um churrasquinho, cerveja e EFAP. É, um... Aproveita bastante a academia, então, né? Porque vai precisar. E vem de carona para a EFAP, né, Rafa? É, não sei se vai muito... Ele falou depois churrasquinho, cerveja e EFAP. Eu acho que ele quer dizer o contrário, né? EFAP, churrasquinho e depois cerveja. É. Alô, Rafael Fernando e Sorocaba pontualmente às 22h30. Ou será que os demais shows às 22h? A Ana Carolina. Olha, Ana Carolina, pelo que eu conheço das coisas, né, dificilmente vai acontecer alguém entrar no horário... É, porque você tem o show, por exemplo, os dois shows anteriores, aí muda palco, né? Muda palco, cenário, né, Marcinho? É, e a previsão para as 22h30 é a Ana Clara, né, Rafa? Que é essa artista nova, que é uma novidade para a gente também aqui, que vai fazer a abertura, o show de abertura. Então, o show terá no mínimo uma hora, vamos dizer assim, o show da Ana Clara, né, Rafa? Então, depois vai ser o show do Fernando Sorocaba. Acredito que antes da meia-noite eles não devem subir ao palco, né, Rafa? E lembrando que você não paga para entrar hoje, você tem acesso livre aqui ao Parque da EFAP, 18h30, e aí você escolhe se você quer ficar num ponto, digamos, num ponto diferente. São camarote box, camarote premium e também o on stage. E o on stage hoje caiu com uma luva, viu? Porque ele está bem avançado, né, Marcinho Sam? O piso, e facilitou por conta do barro, digamos assim, né? Para o pessoal que conhece a concha acústica, né, Rafa? Aquela parte que a gente sofria sempre com a lama, enfim, ela está toda pavimentada. Então, pode vir tranquilo. E você falou, Rafa, bem lembrado, a questão do camarote. Nós temos o camarote coach também, que a galera pode assistir de um lugar diferenciado, com atendimento diferenciado, e o camarote coach todas as noites ele tem uma atração, né, Rafa? Hoje, por exemplo, nós temos o cara que está se destacando aí em todo o sul do Brasil, o Felipe Duran, que é do escritório do Fernando Sorocaba também, e ele vai estar aí, o camarote fica aberto até ele pelas quatro e meia, cinco horas da manhã, viu, Rafa? Então, o pessoal que adquirir pode aproveitar, né? É, e lembrando que essa casa que o Marcinho se falou agora há pouco, é uma casa antiga, histórica da família Bertazzo, inclusive. É isso mesmo, Rafa. E veio trazida em 1991. Eu lembro que eu passava, né, na minha adolescência, ali pela casa, que estava ali no centro, né? Era no centro, qual era a rua mesmo, ali perto do celeiro ou não? Marechal Bormann. Isso, isso. Não, ficava na, né, na Marechal Bormann. Isso. Ali onde agora é o depósito, é o depósito do celeiro, enfim, né, a entrada ali, né? Eu passava lá, e agora essa casa está aqui na frente, uma casa histórica, né, Marcinho? É bom lembrar que ela foi totalmente restaurada para servir como museu a partir de agora, para essa EFAP foi totalmente restaurada. Está muito legal, Rafa. Eu fui mais cedo ali, dei uma olhada, o pessoal está recebendo a galera na porta, enfim. É uma viagem na história de Chapecó, Rafa. Coisa linda. Voltamos com o Matheus Botimeiros, estamos em vários pontos da EFAP para atualizar você de informações a respeito desse momento importante. Primeiro dia da EFAP, claro, nós teremos programas aqui amanhã também, logo mais à noite, teremos programa diretaço aqui, e na audiência contativa do rádio, nós informamos que os ônibus a partir das sete da noite saem de quinze em quinze minutos. Quinze em quinze minutos lá do terminal urbano de Chapecó, ali na rua Clevelândia. Estamos sintonizados aqui com a rádio mais ouvida West Capital FM e Super Sexta, um jeito diferente de fazer o seu rancho, entrega na sua casa e com mais economia. Você já sabe, né? Você pode ligar para pedir produtos alimentícios, produtos de limpeza, Super Sexta, grande na qualidade, grande na economia, três três dois oito trinta e um zero zero e casa imóveis. E aí, está pensando em mudar? Mudar de vida, mudar de endereço, enfim, casa imóveis, que tem venda, compra, né? Você sabe que aluguel, administração de condomínios na casa imóveis. Acesse o site casaimóveis.net e lá você vai ter todas as informações também, casaimóveis.net, casa imóveis, você para nós é o único Marechal Deodoro e Brasão Avenida. Quanto tempo mais aí o pessoal está na abertura há mais ou menos uns, o que, uns trinta e poucos minutos, né, o Matheus Botimeso? Isso mesmo, até um pouquinho mais aqui, Rafael, na verdade, começou por volta de dez para seis da tarde, agora quem fala é o governador do estado, o senhor Raimundo Colombo, quem também falou por aqui foi o ministro da saúde, o governo Michel Temer, o senhor Ricardo Barros, o pessoal está por aqui também falando sobre FAP, falando sobre os recursos destinados ao hospital regional do oeste, Rafael, agora quem fala é o governador Raimundo Colombo, mas vai demorar, tem bastante gente para falar por aqui também, a gente vai passar das sete horas a cerimônia oficial da abertura da FAP 2017 que acontece aqui no pavilhão 4 da FAP. Muito bem, daqui a pouquinho o Martinho Sam vai se juntar aqui comigo aqui no estúdio da Oeste Capital FM, para que possa passar informações também da programação da Oeste Capital FM. Nós estamos aqui com a programação agropecuária, né, Martinho Sam? Hoje o pessoal me ligou pedindo o seguinte, quando é que chegam os animais? Qual deles, né? Depende, né? Mas a gente está vendo aqui para quem gosta de animaisinhos, né? Amanhã, por exemplo, a exposição de ovinos de corte e leite das 8 horas da manhã até 10 horas da noite. E que bacana também a possibilidade, né, Marcinho Sam, das pessoas poderem interagir também, conhecer um pouquinho mais esses bichinhos aí, né? Exatamente. E o pessoal gosta muito, né, Rafa, da questão de criação de cavalo crioulo, enfim, inclusive eu estava conversando com o Edu Santos, que é um admirador também, né? Colecionador, né? O criador. E o Edu Santos é um cara que gosta dessa cultura, né? Ele se liga e nos próximos dias nós teremos possivelmente o Edu aí dando uma volta pela feira e conversando com os produtores. Ah, não a cavalo, não. Quem sabe, né? Nossa Senhora. Vai que das vezes, né? Ó, o Edu tá lá com nós, né? Edu, a cavalo é uma boa, né, Edu? Seria bom, viu? Seria bom. O zorro, o puro zorro, né? Aí nós temos amanhã também, Marcinho Sam, outras exposições que começam neste sábado também. Hoje, deixa eu ver, tem uma coisa hoje também? Só corta o som do Matheus lá, por favor, e do Santos, que a gente tá ouvindo ele aqui. Daqui a pouco ele vai voltar com a gente. Acho que hoje não tem exposição, ou tem exposição sem. Hoje nós tivemos a admissão credenciadora, né, Edu? O Edu tem a informação? Isso, então hoje foi a chegada deles, viu, Marcinho? Exatamente. Amanhã, Rafa, amanhã a partir das oito horas da manhã, amanhã é sábado, né, tem exposição de ovinos de corte e de leite. Vai até fechar os pavilhões, até às dez horas da noite. Às nove horas da manhã, por exemplo, tem entrada e também exposição dos animais da raça quarto de milha. Aí pro pessoal que gosta, né, do quarto de milha. Nove horas tem o reinício da credenciadora, o freio de olo, raça crioula, que o Edu acabou de falar, que começou hoje, né, a credenciadora. Amanhã na mangueira 1 e no campo 1. E depois, durante o dia, né, a partir das dez horas, aí abrem-se os pavilhões pra todo o público aqui, os pavilhões da EFAP. Então, a partir das oito horas, exposição de ovinos de corte e leite. E às nove, a exposição de animais da raça quarto de milha, Rafa. Muito bem. Vou passar pro Edu Santos agora, Edu Santos aí no nosso Whats da West Capital FM, ou do nosso grupo aqui também, da Sonora EFAP. Porque tem uma pergunta de um ouvinte, nosso amigo Zeni, porque é extremamente importante essa pergunta, porque vai abrir um leque muito grande de informações por parte das pessoas, né? Então, Edu Santos, quando tiver posicionado aí pra você rodar, vamos lá. Então, vamos ouvir a pergunta do nosso ouvinte, que é uma pergunta importante, que vai ajudar muita gente também. Estamos aqui falando em nome da Virtual Tocar, a loja do Pelino Cabelinho. Baixe agora o aplicativo F da Virtual Tocar. Com ele você pode acompanhar todo o estoque, vídeos, anunciar a venda de seu veículo, simular parcelas e diversos serviços. Virtual Tocar, inovação em vendas em Santa Catarina, 3329-4244. Vamos ouvir o nosso ouvinte. Rafael, boa noite. Fala, garotinho. Zeni aí, maqueiro da querida Chape do coração. Maravilha. Me dá uma informação aí, por gentileza, só pra visitar durante a semana, ou final de semana, a EFAP. Filho de 10 anos, paga ingresso também? Obrigado aí. Um abraço e bom programa. Valeu. Não, o filho não paga, o neto não paga, o primo não paga. Todo mundo menor de 12 anos não paga ingresso. É bom deixar bem claro, boa pergunta aqui do Zeni. Então, ninguém paga até 11 anos, 364 dias. Completou 12, aí vai pagar, obviamente, por ser estudante, paga meia entrada. Tá certo? Obrigado, Zeni, pela sua pergunta, esclarecendo pra muita gente aqui na West Capital FM, que o pessoal pede também. Diga lá. Rafa, e dentro da programação da exposição do agronegócio também, Rafa. Amanhã tem uma programação muito bacana das 10 às 10 da noite, com essas 10 da manhã uma amostra de piscicultura, Rafa. Muito interessante. Vai ter, além da amostra de piscicultura, vai ter amostra de meio ambiente e espaço gastronômico, à base de peixe, enfim. Então, é uma ótima pedida, né? E outra, amanhã nós teremos também ao meio-dia, a abertura da primeira etapa do campeonato catarinense de cavalo quarto de milha, pro pessoal que gosta. E meio-dia e meio, nós teremos laço cumprido técnico, nas categorias aberta, amador, jovem e feminino. E após, laço cumprido armada, nas categorias amador, amador light, jovem, feminino, aberta e também amador principiante. Pro pessoal que gosta de rodeio crioulo, aí, Rafa, eu acho que vai entender bem o que eu falei aí, né? E essa programação que o Marcinho trouxe é uma programação exclusiva agropecuária, né? Isso mesmo. Bem bacana isso, né? A gente tem várias informações aqui também, nós temos outras programações aqui também, que ajudam você, por exemplo, hoje aqui, ó. Essa programação que eu passei é fora dos pavilhões aqui, né, Rafael? Lá no lugar do agronegócio, vamos dizer assim, né? Por exemplo, hoje está acontecendo aqui no Coreto Seminário Cultura e Economia, e o Coreto hoje, agora pode ser feito, né? Porque para a noite chover, né? O Museu da Colonização está aberto até as 10 horas da noite, o Parque também até as 10 horas da noite, o Camarote Coletivo Premium, né? Para quem for acompanhar o show, já quiser chegar lá, né, Marcinho Sam? Pensando a vontade do cara chegar no Camarote, né? Às 6 da tarde, né? Exato. E já dá para ficar curtindo, porque eu acho que tem comes e bebes também no Camarote. É, tema, mas imagina a vontade do cara, né? Chegar 6 horas em ponto no Camarote. É vontade de vir, né? E sair lá pelas 4 da manhã, como disse o Marcinho Sam, porque tem uma sequência também, né? Fox começa às 7 da noite, Ana e Luísa às 8 horas, os pavilhões aqui onde nós estamos fecham às 10, e aí depois, claro, tem... Tem... Clara... Claro, tem Ana Clara. Ana Clara. E na sequência, Fernando Sorocaba também. Daqui a pouquinho, o Marcinho Sam passa para a gente a programação deste sábado. Diga, Marcinho. Nós teremos, depois da Voz do Brasil, o BR-93 também ao vivo aqui do pavilhão da EFAP, do pavilhão 1. Maravilha. Estamos com o Uno Chapecó. Agora você pode fazer ensino superior a distância na ONU. É a oportunidade de transformar a sua realidade e conheça os novos cursos de ensino superior que duram de 2 a 3 anos. Saiba mais pelo e-mail querestudar, arroba1 no chapecó.edu.br ou no telefone 3-3-2-1-8-0-0. E o Flávio Carvalho, no Jornalismo da Rádio Mais Ouvida, também vai compartilhar com a gente já, já, informações da CHAP, tá certo? Não vamos esquecer Série A do Campeonato Brasileiro. Já, já, Matheus Montimezzo vai trazer pra gente essas informações aqui na West Capital FM. Em nome do Poço Natal, chamando Flávio Carvalho, tem promoção de gasolina aditivada 3-7-9-9. Não pague mais. Gasolina 3-7-9-9 no Poço Natal em frente à Coca-Cola. Maxu é mais combustível. Aproveite o Maxi Prêmios. Você pode ganhar carros, mini-motos, tablets e camisetas da Chapecoense. Contigo, Flávio. Olha, hoje tivemos quatro acidentes nas rodovias aqui da nossa região, sendo dois na SC-482 e dois na BR-282. Começo destacando as rodovias estaduais, onde na cidade de Bom Jesus, por volta de 11 horas da manhã, um gol daquela cidade acabou capotando depois que o motorista aquaplanou em uma lâmina de água sobre a pista. Já no período da tarde, por volta de três horas aproximadamente, outro capotamento. Este, aqui em Xancherê, na 480, próximo ao Colégio Agrícola La Salle, onde o motorista de um gol aqui de Xancherê acabou abandonando o veículo depois de ter capotado também a margem da rodovia. Na BR-282, hoje nós tivemos, agora há poucos instantes atrás, uma colisão traseira na região do Trevo de Acesso à cidade de Vargião, onde neste acidente envolveram-se uma carreta de sorriso e também um caminhão Mercedes-Benz de Cunhaporã. Felizmente, apesar dos danos elevados neste veículo de Cunhaporã, ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou lento no local devido à posição que os caminhões ficaram sobre a pista. O mais grave de todos os acidentes do dia de hoje, na 282, na verdade, no entroncamento da 282 com a BR-153, no chamado Trevão do Irani. No local, o engavetamento envolveu três veículos, sendo dois caminhões de Antônio Carlos e também de Atibaia, São Paulo, além de uma carreta de Catanduvas. Um caminhoneiro, o Jean-Michel Zanni, de 45 anos, ele teve uma parada cardiorrespiratória, precisou aí ser reanimado no local pelas equipes de socorristas, ele foi encaminhado em estado grave ao hospital, porém, não resistiu à gravidade dos ferimentos e foi a óbito. As causas desse acidente, elas não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal. Tanto o nosso Flávio Carvalho, do jornalismo da West Capital FM. Vamos pagar o intervalo rapidão, voltaremos já já com mais programação do Marcinho Sam, mais intervenções, lembrando que o público está aumentando e a temperatura está baixando nesse momento aqui no Parque de Fábio. Mas não chove, né, Marcinho Sam? Graças a Deus, não, Rafa. Eu acho que a gente vai passar a noite hoje, pelo menos nos próximos momentos, as próximas horas aí. O Edu pode nos informar quanto está a temperatura nesse momento? 17 aqui, Marcinho. Então aqui está menos, viu? Tem vento aqui, né? Aqui do Lajeado de São José, aqui do Lajeado de São José, que geralmente é mais fresco, viu? Bom, mas nós vamos voltar já já aqui com informações do Matheus Motimeza da Chape, Marcinho Sam com a programação também de amanhã, de logo mais, para que você fique muito bem informado e mais informação de serviço. portões que estão liberados, qual é o valor de estacionamento, enfim, aquilo que você precisa saber para vir até a EFAP 2017 neste primeiro dia. Voltamos já em nome de Rio Branco, que tem as melhores opções em seguros de automóveis, também seguro residencial, seguros de vida, empresarial e transportes. Rio Branco S.A., você segura em todos os momentos na rua Condá 390E. Faça uma visita no Ligue 3361-5609. O golaço volta já aqui na Oeste Capital FM. Na Oeste Capital. O golaço. E que golaço! Saiba como você também pode ganhar até dois mil reais por dia na Bolsa de Valores. Método simples para qualquer pessoa. Palestra gratuita em Chapecó, última oportunidade. Hoje, quinze horas e às vinte horas, hotel Ibis, Chapecó. Inscreva-se agora pelo site www.easytrader.com.br. Vem aí a terceira edição do Renovar Ferramentas Elétricas da MacDima. Foram mais de trezentas máquinas trocadas ano passado. Você não pode ficar de fora. Entre os dias sete e quatorze de outubro, sua máquina de qualquer marca pode estar queimada, velha, sucateada. Vale desconto na troca por uma Bosch novinha. Comece a juntar as suas máquinas velhas e vai se preparando. É uma oportunidade única no ano. Somente entre os dias sete e quatorze de outubro na MacDima. Avenida Fernando Machado ao lado da Fiat. três, três, meia, um, seis mil. A maior de todas está chegando. Está chegando. E os maiores shows também. É isso mesmo. Compre seu ingresso e faça parte desta festa. Acesse evap.com.br ou ingressonacional.com.br E ainda, você pode adquirir seu passaporte para os camarotes e onsteins para ver seus artistas bem de perto. De seis a quinze de outubro. Efap 2017. Produção BS Produções. Apoio Oeste Capital FM. A rádio oficial dos shows da Efap. Com dez anos de mercado, a Hidroclima dispõe de toda a linha de aquecimento solar e a gás. Climatizadores, inverter, produtos para piscina, banheiras de hidromassagem, venda e instalação, serviços de manutenção, mão de obra qualificada, produtos de qualidade. Visite Hidroclima General Osório nove sete cinco D. Fone três três dois três setenta setenta e três. Chapecó. Prepara! Agora seu fim de semana começa na quinta. Super Royal Drás. Seu fim de é mais. De quinta a domingo, o melhor preço. Queijo mussarela Latifassos, treze e noventa e nove o quilo. Refrigerante Coca-Cola dois litros, cinco e quarenta e nove. Leite Longa Vida LG, um litro, um e trinta e nove. Carniçoína com pele, paleta, Open New, seis e noventa e nove o quilo. De quinta a domingo, seu fim de é mais. Super Royal. Unimed Chapecó a cuidar de você, esse é o plano. Aurora, a hora mais gostosa do dia. E Euromax, argamassas e rejuntes, o final perfeito para a sua obra. Apresentam. Futebol dois mil e dezessete. Quarta-feira onze de outubro, direto do Rio de Janeiro. Botafogo e Chapecoense, com transmissão a partir das sete da noite. Entre sete e oito horas, transmissão pela internet e aplicativo. Apoio, promoção no Espetos, rodízio de carnes nobres todas as noites por cinquenta e nove e noventa, no Calçadão, no centro de Chapecó. Montreal Palace, o melhor pra você. Um apartamento por andar, três suítes e duzentos e vinte metros de área útil. Construtora catarinense, há mais de trinta anos construindo sonhos. Demarco Renault conheça o novo Renault Kwid, eleito pela revista Quatro Rodas, a melhor compra de dois mil e dezessete, a partir de vinte e nove mil novecentos e noventa. Agende um Test Drive, três três oito dois doze cinquenta e sete. SC Postes, agora também com pavers, blocos, tubos, três três dois nove vinte e dois quarenta. Schumann, empréstimo pessoal ou consignado é na Schumann, vem pra cá, realiza. Pão de alho, santa massa, esse muda seu churrasco. Se crede, gente que coopera, cresce. Minha de sachês, pedigree e whiskas, distribuído por todos os alimentos. Chapecó em um clique. Clique RDC ponto com ponto BR, o maior portal de notícias, produtos e serviços de Chapecó. É hoje, a partir das dezessete horas, a EFAP abre os portões, com entrada grátis para todos. Confira, exposições, lançamentos e inúmeras atrações. E a partir das vinte e duas e trinta, começam os mega shows. No palco, Ana Clara e Fernando e Sorocaba. Venha, traga toda a família para a melhor EFAP de todos os tempos. Patrocínio, Cooper Alfa. Realização, Prefeitura de Chapecó. A emoção de homens e máquinas em manobras incríveis. Dia sete de outubro, às dezesseis horas, o bairro EFAP será palco da Esquadrilha da Fumaça. Um evento imperdível para toda a família. Esquadrilha da Fumaça em Chapecó. Mais um grande evento em comemoração ao centenário de nossa cidade. Prefeitura de Chapecó. Minha cidade, meu orgulho. Mês das crianças no SESI Farmácias. Deixe seu filho ainda mais feliz com nossos presentes. Prato, personagens, Ladybug, Patrulha Canina ou Show da Luna a nove e noventa e nove. Kit Shampoo mais condicionador Frozen, duzentos e trinta ml, quinze e cinquenta. Escova e creme de taural B Frozen ou Star Wars a dezesseis e noventa e nove. Kit Shampoo mais condicionador Minions, duzentos e quinta ml, vinte e dois e noventa. Sua empresa já possui convênio de farmácia com desconto em folha para seus colaboradores? O SESI possui esse benefício. Entre em contato conosco no três, três, dois, três, dezenove e meia cinco. O desenvolvimento sustentável da economia catarinense passa pela Fátima, com fiscalização, licenciamento, gestão de parques e reservas, monitoramento da bauneabilidade e educação ambiental. A Fátima mostra o caminho para pessoas e empresas crescerem com responsabilidade, respeitando o meio ambiente e preservando as riquezas naturais do Estado. Com cientização ambiental, assim Santa Catarina cresce do jeito certo. Fátima, Governo de Santa Catarina. Faculdade Senac. Seu futuro começa aqui. Uma faculdade que conhece como nenhuma outra o mercado de trabalho. Aqui você encontra cursos com até dois anos e meio de duração, professores qualificados, excelente infraestrutura e sai com um diploma reconhecido em todo o Brasil. Faz toda a diferença fazer Faculdade Senac para você e para o seu futuro. Matricule-se em sc.senac.br barra vestibular ou ligue para 3361-5000. Super promoção Eros Motel. De segunda a quinta, você paga por uma hora e usufrui por seis horas. E de sexta a domingo, você usufrui de três horas e paga somente por uma hora. Venha conhecer nossas novas suítes, cinquenta tons de cinza e executiva. Eros Motel. no acesso ao aeroporto em Chapecó. Neste fim de semana nos Postos Alfa, você tem preços especiais nos combustíveis e ainda concorre a prêmios da maior promoção de todos os tempos. Cinquenta anos, cinquenta prêmios Cooper Alfa. Não fique de fora dessa. Só nesta sexta, sábado e domingo, preços especiais nos combustíveis. Postos Alfa. Combustíveis cem por cento puros. Saiba como você também pode ganhar até dois mil reais por dia na Bolsa de Valores. Método simples para qualquer pessoa. Palestra gratuita em Chapecó. Última oportunidade. Hoje, quinze horas e às vinte horas hotel Ibis, Chapecó. Inscreva-se agora pelo site www.easytrader.com.br Efap dois mil e dezessete Oeste Capital FM Uma programação especial voltada a todo o público de Chapecó e região com informações da feira e detalhes do show. Fique ligado na cobertura da melhor Efap de todos os tempos de seis a quinze de outubro. Patrocínio Realizar Imóveis Seu sonho uma realidade Visite na Efap no pavinhão um o estande da Realizar Imóveis três três dois oito quarenta e três zero nove e nove oito oito zero sete meia cinco meia sete Galpão Grill Bateu aquela vontade de comer um bom churrasco? Venha para o Galpão Grill as melhores carnes o melhor atendimento sem falar do tradicional costelão ao molho gorgonzola Venha sentir o verdadeiro sabor da carne no Galpão Grill três três dois quatro meia cinco sete cinco acesse as redes sociais ACB Bebidas Revendedor Ambev distribuindo Brahma e Skol para Chapecó e região e Bras Itália Máquinas e Café conheça os lançamentos da linha Escenza venha tomar um café conosco no pavilhão dois na Oeste Capital Golaço que golaço voltamos com o nosso golaço aqui na Oeste Capital FM estamos com exatamente oito minutos para sete horas da noite obrigado aqui pela sua audiência caiu a cegação no Santa Maria diz aqui nosso ouvinte acho que vai chover não temos deve ser uma experiência diga lá vai lá tomara que não né Rafa ah não vai chover não ô Rafael qual é o valor de ingresso para visitar a Feira e FAP a diferença de dia da semana para final não não há diferença a única diferença é que hoje dias nove e dez não paga ingresso não paga ingresso tá certo então esses três dias não paga ingresso tudo mais chega aqui doze e cinquenta para estudante né e depois o ingresso inteiro também não tem diferença nenhuma tá bom vinte vinte cinco inteiro né isso isso mesmo bom estamos aqui ligados com você na mais capital e fim nosso ouvinte também ô espero me mandando áudio aqui de só na gozação né alô e o mar tudo bem muito obrigado aqui tá ligado com a gente pedindo dos ônibus ô Rafael diz aqui ó o pessoal aqui falou aqui pode ser que voltem de táxi também tá certo são cinco cinco táxis por noite aqui também tá certo muito obrigado nossos ouvintes que estão ligados com a gente aqui na mais capital fm ô boa pessoal da efap aqui ó dois mil e dezessete você já escolheu o seu modrito para o barranque stage não que é o barranco aqui da da coxa acústica não boa boa bem pensado hoje a hora que a gente veio da rádio pra cá a gente foi pegar as coisas microfone cabo camiseta da rádio capa de chuva já faz parte do pacote da efap né Rafa bom nesse momento as autoridades estão visitando aqui os estandes né no pavilhão terminou agora há pouco né são diversos deputados o ministro da saúde também aqui né que o Matheus hoje mesmo conversou com ele nós vamos ilustrar inclusive na próxima segunda-feira durante o nosso Som em Café News Schumann começou o pessoal da Schumann tá ligado com a gente aqui ó e presta atenção nessa hiper mega promoção aqui da Schumann já já eu vou trazer informações pra vocês da Schumann aqui ó seguinte a Schumann está com 20 anos isso você já sabe é o mês de aniversário da Schumann e toda a loja em 20 vezes sabe que você pode comprar um refrigerador ultramoderno em 20 de 99 sem entrada é promoção descontos e vantagens o mês inteiro pra vocês Schumann 20 anos partiu futuro programação da Chape Matheus Chapecoense treinou hoje pela manhã e trazendo informações do time que foi a primeira vez que o Emerson Cris esboçou o time titular pra enfrentar o Botafogo sem o Arthur Kaique Rafa ele que tá com a Midalite saiu do Reinaldo foi pro Arthur Kaique é incrível incrível não treinou com o Arthur Kaique aí treinou com o Túlio de Melo na frente então veja só Chapecoense treinou hoje pela manhã com o Jandrei no gol Apodi na lateral direita o Reinaldo tá voltando de a Midalite na lateral esquerda Azag com o Fabrício Bruno e o Douglas Grolli o meio campo com o Moisés Ribeiro Lucas Mineiro e aí sim Hector Canteiros voltando ao time titular da Chapecoense o ataque que vai ter o Alan Ruxo na verdade um quarto homem do meio campo também como titular e aí o Ellington Paulista e Túlio de Melo o Arthur Kaique tá fora mas deve ser titular desse time sim bom daqui a pouquinho Matheus Multimeiros vai trazer informações pra gente aqui a respeito de amanhã né da programação equipente pessoal quer vir pra EFAP mas antes passar equipente no treino da Chape pra acompanhar já já o Matheus vai trazer informações pra gente bom vamos relembrar aqui Marcinho Sam a programação a partir de agora né a partir das 19 horas o que que o pessoal vai poder encontrar aqui no Parque da EFAP além obviamente da visitação dos pavilhões enfim lembrando que hoje não paga absolutamente nada pra entrar você vai pagar obviamente a diferenciação dos ingressos para on stage backstage backstage não né o camarote premium coach e também o camarote box aí você vai pagar ingresso diferenciado mas de resto você não vai pagar Marcinho Sam o camarote coletivo premium que já está aberto desde as 18 horas né Rafa agora as 19 horas abre o on stage e o camarote box pra galera que vai chegando né e as 8 horas está programada então a subida ao palco de Ana e Luísa nós não temos palco alternativo né é só o palco principal aqui então Ana e Luísa programada para as 8 horas que é o show regional de hoje 22h30 Ana Clara lembrando que antes as 22h fecham-se os pavilhões 22h30 Ana Clara sobe ao palco e depois do show da Ana Clara e o mega show da noite que é o Fernando Sorocaba Rafa muito bem aqui portanto o deputado Jelcio Merizio esteve aqui né aqui no nosso nosso estúdio da UASCAPO FM e nós temos dois minutos ó se ele for tão rápido quanto ele joga futebol não vai dar tempo viu porque é muito lento o nosso deputado viu já vi jogar não dá né não dá né não dá né tudo bem sem direito a tréplica a réplica mas a gente já começou agora mais cedo mas bem bacana porque a gente estava com saudade da EFAP né deputado é nós não tivemos a EFAP dois anos atrás nós voltamos no momento certo onde a retomada da economia está representada pela alegria do expositor e pela certeza que além da festa do show vamos ter grandes negócios vamos ter um ambiente de construção e pra nós que vivemos Chapecó com muita intensidade é uma alegria podermos estar comemorando este momento de virada de uma página de começo do novo ciclo de esperança de crescimento e estar aqui junto com vocês também é uma alegria muito grande sucesso aqui durante a semana e vamos ter muitos outros dias para conversarmos aqui ainda com certeza então a gente vai estar com o stand aqui estaremos ao vivo também viu como deu em dois minutos é sobrou um né sobrou um para dar boa noite obrigado deputado grande abraço e vamos falar mais valeu deputado Gelsso Mirizo aqui a gente jogou algumas vezes futebol mas assim duas estrelas duas estrelas juntas jogando não tem como é como a gente viu o exemplo Neymar e Cavani nos últimos dias né Rafa é Camilo não dá certo com certeza bom estamos aqui ligados com você Matheus Montimeio sua programação para amanhã em nome de sachês Pedigree Whiscas tem tudo o que seu gato precisa água, proteína animal de qualidade nutrientes eles vão ronronar de alegria sabia é o processo de cozimento de Whiscas que garante um produto sem conservantes Pedigree Whiscas são distribuídos pela Toso Alimentos Chapecoense Chapecoense vai treinar amanhã de manhã às nove e meia no CT da Água Amarela e vai treinar no sábado depois folga no domingo e treina na segunda-feira aí sim na terça-feira viaja para enfrentar o Botafogo lembrando que o próximo jogo diante do Botafogo só na quarta-feira de 11 lá no Rio de Janeiro Muito bem estamos aqui Marcinho programação amanhã amanhã tem que pagar amanhã tem que pagar para entrar aproveite hoje venha hoje parou de chover está muito bacana o clima aqui os pavilhões estão muito bonitos pessoal caprichou nos estandes está muito bonito mesmo e vem até o estande da West Capital FM que fica aqui em frente ao estande da Unimed na verdade o estande da Unimed da Chapecoense fica na frente do estande da West Capital FM o da Uno Chapecó também aqui do lado fica mais do lado do estande da West Capital diga amanhã abrem-se os portões às 10 horas como você falou toda a programação durante o dia a partir das 10 horas a questão de shows amanhã né Rafa a partir das 18 horas começam a abrir os camarotes amanhã às 8 horas da noite o show local é com o Boteco Sertanejo 10 horas fecha os pavilhões 10 e meia da noite Taemi e Tiago e logo após Lucas Lucco dois shows lembrando que amanhã está programado também às 4 da tarde o show da Esquadrilha da Fumaça que é um show inédito aqui para nós né Rafa muito bem só para fechar rapidão aqui Matheus Montemes um forte abraço até a próxima até a próxima aqui estaremos juntos na programação da Rádio Mais Ouvida com certeza durante o fim de semana também a gente se encontra no Clique RDC com as informações da Chapecoense também aqui na IFAP muito bem só para passar putz é um grosso cara Edu você é muito grosso só para passar aqui o vencedor um fundo ou 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 E aí 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 E aí